E repetindo, já já a gente vai falar sobre esse assunto, sobre esses problemas respiratórios, né? Que essas queimadas aqui pela cidade, pelo estado, estão ocasionando em muitas pessoas impressionantes como tem gente se queixando, né? De problemas respiratórios. E olha, a temporada, né? Essa temporada a gente realmente precisa tomar esses cuidados. Então vamos, pessoal, se hidratar, tá bom? Olha, a temporada aí de clima seco, né? Com baixa umidade do ar, ela chegou e favorece, então, o surgimento dessas doenças respiratórias que eu tô falando aqui pra vocês. Nessa época, além do ressecamento da pele, que a gente também passa a observar, né? A boca mais ressecada, existe também aí o ressecamento das vias aéreas, né? O tempo seco, ele facilita a entrada de vírus e também de bactéria, propiciando essas doenças. Pra saber como diminuir os impactos na saúde, nós vamos conversar agora, sim, com a pneumologista Giselda Duarte. A doutora já tá aqui com a gente. Bom dia, doutora. Tudo bem com a senhora? Prazer em recebê-la, viu? Aqui no nosso programa. Olha, eu vou até fazer uma consulta já aqui com a doutora, gente, porque eu tô realmente passando por essa fase, doutora. Passei mais ou menos aí umas duas semanas bem ruimzinha, né? Da garganta. Mas por quê? Por que que a gente observa, né? Sempre quando tá esse tempo mais seco. A gente saiu de um período chuvoso, entramos agora nesse período seco, o calor tá grande. A gente já iniciou o BR-Obró, né? No mês de setembro. Mas existe uma explicação, doutora, pra isso? Sim, o ar seco, ele é o irritante. Então ele irrita muito a via aérea, tanto a chamada via aérea superior, que são as narinas, a garganta, quanto a via aérea inferior, que é a traqueia, os brônquios. Isso tanto pras pessoas normais, mas especialmente pra quem já tem algum problema respiratório. Então as pessoas que já tem doença respiratória crônica, tipo asma, a bronquite crônica, o efizema, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, essas pessoas elas estão mais susceptíveis a essa irritação que o tempo seco causa na via aérea. E aí é necessário sempre se hidratar, né isso, doutora? É necessário tomar quantos litros de água por dia, principalmente nesse período? Então é importante a hidratação, de uma maneira geral, e nesse período a gente pode aumentar realmente a quantidade de líquido, tomar bastante líquido. Além de tomar líquido, água, sucos, também evitar atividade física naquele período mais quente do dia, especialmente em ambientes abertos, que além de ter o tempo seco, tem a fumaça, a poeira, que também é irritante e também pode causar sintomas respiratórios. Doutora, e crianças e idosos devem sofrer muito também nesse período, né? Não há atenção a mais pra eles? Sim, são pessoas mais frágeis e que são mais susceptíveis a descompensar as doenças crônicas que já tem com esse tempo seco. E quando procurar um especialista? Quando é que você... os primeiros sintomas, eles surgem, né? Principalmente como a senhora falou, a questão da boca ressecada, né? A coisa da tosse também, a gente começa a tossir com mais frequência. Mas quando a gente, de fato, deve procurar, então, um médico especialista e entrar com a medicação? Então, assim, quando os sintomas começam a ficar mais persistentes, incomodando, né? Esses sintomas de, como você comentou aí, a tosse, ela fica mais frequente, a garganta irritada, o nariz seco. Às vezes, as pessoas começam a ter um sangramento nasal. Verdade. As pessoas que já têm as doenças respiratórias crônicas, elas descompensam. Então, os sintomas ficam mais importantes, falta de ar, pode chiar o peito, as pessoas que têm asma. E aí, realmente, precisa procurar um especialista, de preferência um pneumologista, para orientar, né? Dar o diagnóstico, o que está causando esses sintomas? Sim. É descompensação da doença? Tem alguma infecção associada? Porque essa irritação na via aérea, causada tanto pelo tempo seco, quanto pela poeira e fumaça, propicia infecções associadas, como a infecção por vírus ou até por bactérias. E aí, realmente, o especialista que vai definir esses sintomas, é só descompensação da doença, tem alguma infecção associada, para aí programar o tratamento. Em casa, como é que a gente pode tomar os cuidados necessários em relação a deixar o ambiente sempre adequado? A gente vê muita gente colocando, por exemplo, água molhada, né? Antes de dormir, aí coloca água molhada no quarto, utiliza um modificador. Essa aí seria uma das dicas, doutora? Sim, o ar seco, especialmente quem usa ar-condicionado, ele retira ainda mais a umidade do ar. Como é que a gente melhora a umidade do ar, do ambiente? Então, pode colocar uma bacia com água no quarto, uma toalha molhada, próxima à cabeceira da cama, ou o próprio umidificador. Qualquer uma dessas medidas vai melhorar essa umidade do ar, vai diminuir essa retirada desse tempo seco, esse ar seco, melhorando essa umidade e diminuindo esses desconfortos que a gente, a pessoa sente, esses sintomas respiratórios. Sim. Uma tosse mais persistente, ela pode ocasionar problemas mais sérios, doutora? Como, por exemplo, uma pneumonia. Como identificar, por exemplo, que aquela gripe, aquela tosse, aquele problema respiratório, ele pode, de fato, evoluir para uma pneumonia? Então, a tosse, ela é um sintoma de várias doenças, inclusive de pneumonia. Em geral, a pneumonia, a tosse é importante, geralmente tem secreção e, na grande maioria das vezes, tem febre. Sim. Mas pode ser a descompensação de uma asma. A asma é uma doença muito frequente e que, nesse período, os pacientes com asma, eles têm uma descompensação da doença. Então, a asma pode descompensar com tosse que fica mais persistente, especialmente à noite ou no início da manhã. Além da tosse, a pessoa pode manifestar uma falta de ar, que a gente chama de dispneia, aquele barulhinho no peito, que a gente chama de sibilância ou chiado no peito. Aí, seria a descompensação de uma asma. A própria rinocinusite, também, que é uma doença muito frequente, ela pode causar tosse. E aí, o paciente vai apresentar, além da tosse, sintomas nasais, como coriza, né, aquele nariz escorrendo, o nariz entupido, essa sensação de desconforto na garganta. Então, a tosse, ela pode ser um sintoma de várias doenças. Olha, outra coisa também que a gente percebe muito nesse período, né, é que as pessoas, elas são um pouco resistentes em ir, de fato, ao médico, em procurar, por exemplo, uma urgência, um otorrino, um pneumologista, e acabam se automedicando. Quais os problemas da automedicação? A gente vê nas farmácias, né, aquele xarope sendo vendido, às vezes o xarope é para tosse seca, às vezes já não é para tosse seca. Então, quais são os problemas que isso pode ocasionar também, doutora? A automedicação realmente não é ok, não é adequada. Como eu falei, a tosse pode ser secundária a várias doenças, e aí ela precisa realmente ser avaliada por um médico, né, para ver qual é o problema que está causando a tosse, e para levar a medicação adequada, né. Algumas vezes as pessoas podem usar medicação que seria contraindicado para aquele paciente, além de não ser uma medicação adequada, tem os seus efeitos adversos, cada medicação. Então, realmente, a gente não orienta que as pessoas se automediquem. O ideal é procurar realmente um médico para identificar qual é o problema que está causando tosse e ser medicado de maneira adequada. Olha aí, gente, fica essa dica muito importante, viu? Doutora, e essa questão também da gente ficar em um ambiente muito quente, né, a gente vai para fora, né, um ambiente aberto, está muito quente, aquele sol muito forte, inclusive até desde o mês de julho a gente já sente esse calor muito forte aqui em Teresina, agora no mês de setembro, de fato, está se intensificando mais, né, por conta aí desse período do BR-Obró, e aí muita gente acaba indo depois para um ambiente frio, um ambiente gelado, com ar-condicionado, dentro do carro, e dessa forma, como é que a gente pode, então, tomar cuidados? Então, essa mudança brusca de temperatura também, ela é ruim, também ela pode causar esses sintomas respiratórios. Então, a gente orienta, por exemplo, que o paciente, quando vai dormir, as pessoas entrem no quarto, liguem o ar-condicionado, para ir se acostumando àquela temperatura fria, para a temperatura ir reduzindo progressivamente, gradativamente. Algumas vezes as pessoas ligam o ar-condicionado sete horas da noite, ficam fora do quarto, no ambiente quente, e quando entram no quarto, a temperatura está muito fria, e essa mudança brusca, então não é adequado. Pela manhã, o ideal é antes de levantar, desligar o ar-condicionado, esperar um pouco para ir para o ambiente que não está com aquela temperatura mais fria, para evitar essa mudança brusca de temperatura. A gente está aqui com a doutora, falando sobre esses problemas respiratórios, falamos da água, da questão da hidratação. Doutora, mas a alimentação também é muito importante, para ajudar nessa questão da imunidade de todo o sistema respiratório. Sim, alimentação balanceada, alimentação adequada, evitar excessos de gorduras, excesso de frituras, excesso de fast food, de uma alimentação mais natural, à base de frutas, de vegetais, é bem importante, sim, para a saúde como um todo. Olha aí, inclusive a questão dos sucos, né, gente? Vamos tomar mais suco, né? Tomar principalmente esses sucos que têm a vitamina C, não é isso, doutora? Então, a vitamina natural, suco de uma maneira geral, de preferência de fruta, se for possível de fruta natural e não da polpa, é bem melhor, né? Aumentando a quantidade de ingestos líquidos mesmo. Certo. E doutora, para evitar, então, essa questão aí do ressecamento, né? A gente também observa que as pessoas estão se queixando muito do nariz ressecado, né? Sangrando, inclusive. Como fazer para evitar isso? Então, a gente já comentou que o ar seco irrita e causa esses sintomas. Sim. Então, a gente tem que melhorar essa umidade do ar, né? Então, quem dorme no ar-condicionado, por exemplo, o ar-condicionado ainda piora, ele retira mais umidade do ambiente. Sim. Então, além de se hidratar de uma maneira mais importante do que no período que não é esse período seco, tomando bastante líquido, ter sempre um soro fisiológico para fazer a higiene, a umidificação do nariz, especialmente quando retorna de ambientes que, a rua, que tem muita fuligem, muita poeira. No quarto, a gente já comentou, colocar ou uma bacia com água, ou um umidificador, ou a própria toalha molhada para melhorar a umidade do ar. Os pacientes que têm doença respiratória, que têm rinocinusite, que têm asma, que têm a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC, eles precisam manter suas medicações nesse período, se descompensar, tem que procurar o médico especialista para rever a medicação e adequar a medicação para aquele momento. Isso é muito importante. Então, está aí, olha, gente, dicas para lá de especiais aí, que a doutora passou agora para a gente. Olha, eu quero agradecer muito a presença da senhora, a sua participação aqui no nosso programa, bom demais, esclarecendo aí todas essas dúvidas em relação a esses problemas respiratórios nesse período seco, nesse período quente, né, que a nossa capital está enfrentando nesse momento. Muito obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço, e lembrando também, mais uma coisa, que é o uso das vacinas. Ah, é importante. A vacina contra gripe, toda a população deve fazer uso anualmente. E esses pacientes que têm doença respiratória crônica, além da vacina da gripe, eles têm algumas outras vacinas que a gente utiliza, que deve ser indicado para cada paciente por orientação médica. Tá certo, doutora. Muito obrigada.